Pessoal, acabei de conseguir acesso a uma lista de cupom de desconto do Boticário atualizado. Inclusive, eu peguei um cupom aqui que me deu R$19,99 de desconto no Malbec. Você consegue vários cupons do Boticário aqui na lista de cupom do Boticário, no site do Cupom99, Cupom99, que é um site de cupom de desconto, parceiro do Boticário. Eu vou deixar o link dessa lista de cupom do Boticário na descrição do vídeo. Está o link. O link também está no comentário fixado. Mas espere um pouco para clicar nesse link, tá? De cupom do Boticário, porque eu quero te mostrar logo mais alguns cupons de desconto bônus que vão te ajudar bastante. Eu também deixei para você no link da descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99. Cupom99. Cupom99 também tem grupos, você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupons de desconto Boticário, promoções, ofertas, também cupons de outras lojas da internet, bem legais, tá? E para pegar o cupom aqui no Tem Mistério, clica para ver o cupom e ativa no site do Boticário. Você consegue links aqui de ofertas com até 50% de desconto no Boticário. Lembrando que eu também vou deixar para você no link do comentário fixado aqui abaixo, cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Natura, Jequiti, Avon e Amazon. Também tem ótimos cupons nessas lojas para você estar pegando aqui no Cupom99, tá? Economizando muito dinheiro. Então, um vídeo bem rápido, pessoal, sem enrolação, direto ao ponto para te ajudar. Todos os links que você está buscando de cupom Boticário, cupom bônus, aqui abaixo do vídeo, é só clicar, beleza? Espero que eu tenha te ajudado, deixa muito like, se inscreva no canal. E até um próximo vídeo, tamo junto! E até um próximo vídeo, até um próximo vídeo.